Tem muito promotor, em especial do júri, que gosta muito de fazer acordo. Não sei se já ouviram falar nisso. O cara tem preguiça, não quer instruir, não quer ouvir testemunha, quer ir embora cedo. Aí, às vezes, faz um acordo prévio com a defesa. Ah, vou tirar a qualificadora. É, exatamente. Violando a própria consciência, o que é um absurdo. Independência funcional é uma coisa. Agora, você abrir mão de direito alheio, que é em especial a vida dos... Você não tem procuração da vítima para abrir mão dos interesses dela. Porque, às vezes, o promotor tem muito... Muito não, né? Mas existem. Todas as carreiras existem bons e maus profissionais. Tem muito promotor, em especial do júri, que gosta muito de fazer acordo. Não sei se já ouviram falar nisso. O cara tem preguiça, não quer instruir, não quer ouvir testemunha, quer ir embora cedo. Aí, às vezes, faz um acordo prévio com a defesa. Ah, vou tirar a qualificadora. É, exatamente. Violando a própria consciência, o que é um absurdo. Independência funcional é uma coisa. Agora, você abrir mão de direito alheio, que é em especial a vida dos... Você não tem procuração da vítima para abrir mão dos interesses dela. Por preguiça, pelo jeito que você está falando. É, infelizmente, tem. Acontece. Né? E... Então, tem gente que faz isso. E tem gente também que, ainda que não faça isso, faça um acordão aqui para a gente acabar mais rápido. Ô, doutor, não pede absorvição. Pede só para tirar as qualificadoras, que eu também peço. E aí, faz um júri rapidinho, vai embora, todo mundo fica, entre aspas, contente e beleza. Mas tem gente que não faz esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, vai meio que naquela... Ah, eu acho que é um caso de absorvição. Então, se é absorvição, eu vou desistir de ouvir em plenário todas as testemunhas. Sugere para o defensor, ó, doutor, pede para o seu cliente ficar em silêncio. E já vai direto para os debates. Acaba nem tendo instrução na sessão de julgamento. Pede até para ficar em silêncio. É, dá uma sugestão. Nossa. Meio que adianta para o advogado, vou pedir absorvição, doutor. Então, eu vou desistir das minhas testemunhas. O senhor aí é melhor, né, antes que ele fale alguma bobagem, fala para ele ficar em silêncio. Olha, cara. E aí, meio que faz esse acordão e é aquela sessão que dura meia hora. E aí, o colega vai lá e fala meia hora, pede absorvição. O advogado vem e fala cinco minutos, ratifica o que o promotor falou, acabou, pronto. Nesse caso, muito embora no início eu estivesse tendendo a pedir absorvição, eu falei, não, mas eu quero... Eu estou na dúvida, mas vamos até o final, vamos ver se a gente dirime essa dúvida. E aí foram três dias de instrução. Eu lembro que um dia foi as testemunhas, né, em tese arroladas pelo MP, que seriam as de acusação. No outro dia, acho que foi as arroladas pela defesa. No último dia foi esclarecimento de perito e interrogatório. E eu lembro que os depoimentos demoraram cada um ali cerca de uma hora, tanto que a gente ficou três dias só ouvindo pessoas, né. Então, assim, o bom profissional, ainda que ele chegue no dia do plenário com uma certa dúvida, eu estou falando aqui de exceção, tá, gente? A maior parte das vezes, né, se eu pedir para ir para a júria, é porque eu estou convencido que é o cara, eu vou pedir para condenar. Mas nesse caso, aí só para exemplificar, mesmo eu entrando com essa ideia inicial de pedir absolvição, eu sempre faço boas instruções em plenário. Para tentar dirimir dúvida até o final, se você tem a oportunidade de fazer uma instrução no plenário do júri, no dia da sessão de julgamento, para que você vai abrir mão? Às vezes pode vir um elemento novo que você não teve. Que foi o que aconteceu, né, justamente. Que foi o que aconteceu, em especial no interrogatório. Eu lembro que ele foi muito mal, ele caiu muito em contradição. E eu tinha já, lógico, elementos para absolver e elementos para condenar. Com o interrogatório dele, com os esclarecimentos dos peritos, os elementos para condenar ficaram mais fortes, né? E aí terminou o interrogatório e eu falei, não, esse caso aqui, se eu pedir a absolvição desse cara aqui, eu sou um covarde. E aí, na madrugada eu preparei meu discurso e no dia seguinte a gente fez. E o cara que estava querendo assumir a bronca, ele se foge também ou não? Esse cara, na verdade, eu também fiz os júris dele, porque ele também era criminoso. Ele era o maníaco de Guarulhos. Esse eu posso falar que ele é conhecido, era o Leandro Basílio. Esse cara está preso até hoje. E esse cara, ele tinha vários homicídios e estupros, né? Homicídios e vilipêndios a cadáver, ele matava as moças e a maioria delas ele não estuprava primeiro. Algumas ele estuprava e matava, mas o que ele gostava mesmo era matar as moças, ele asfixiava, ele esganava e depois ele mantinha relações sexuais com o cadáver. Ele era necrófilo. E esse cara já tinha sido pego e eu já tinha feito vários júris dele e ele já estava com uma pena centenária. Então, mais um para ele, menos um, dane-se, entendeu? Entendi. Então, a discussão no processo, uma delas era essa. Se esse outro, se esse maníaco estava assumindo porque tinha sido ele mesmo ou por algum fator ele estava assumindo porque para ele tanto faz como tanto fez. E no final, para mim, ficou claro que ele assumiu porque para ele era indiferente e, de certa forma, induziram ele a assumir para livrar esse outro. Mais ou menos esse é o resumo da... Muito louco. A gente sempre presume que algum comparsa, algum coautor, alguma pessoa que está junto que quer livrar o colega, não. É um caso completamente diferente. O cara estava assumindo aquele crime ali. E o bom desses dois casos é que eles estão presos até hoje. Os dois. Mas eu peguei um detalhe na fala do Dr. Rodrigo, que é o seguinte. Dá para perceber que algumas carreiras realmente exigem uma vocação a mais, né? Porque muitas pessoas que fazem concurso hoje, muitas, não são todas, mas pensam o seguinte. Ah, eu quero arrumar um lugar para ter estabilidade financeira, ganhar meu dinheiro. Terminou o horário de expediente, ir para casa e desligar e acabou. E ir para farra, balada, cuidar da família, passear, descansar. Enfim, o seu caso, entre um dia e outro, você estava preparando a tese para o dia seguinte. Não dá para desligar, tá? Não desligou do trabalho. Não, não dá. Esse é um dos problemas e, assim, é... Isso é uma lenda, né? Não dá para desligar, né?